Bom, hoje é domingo, dia 22 de outubro e o show de notícias está aqui na ponte do Rio dos Peixes. Estamos justamente embaixo da ponte para conversar aqui com o Douglas, que é um dos líderes desse movimento para asfalto da MT338-417. Mas infelizmente com chuva não sei se a gente vai conseguir fazer imagens aéreas aqui do local. Mas vamos conversar com o Douglas para saber aqui como é que está o andamento de tudo isso, como é que as coisas estão acontecendo e a perspectiva para futuramente asfaltar, que é o que todo mundo quer. A ponte está sendo feita o encabeçamento agora, aliás o encabeçamento não, por enquanto está retirando as madeiras, abrindo a estrada onde vai ser e depois precisa aterrar. E o aterro não é pouco não, é bastante aterro. Então nós vamos conversar com o Douglas aqui, que é líder desse movimento, sobre todos esses assuntos. Douglas, como eu disse aqui, nós estamos literalmente embaixo da ponte de concreto. Essa ponte é um sonho que já está praticamente realizado. Bom dia pessoal, bom dia a todos os pessoal de Joara. Estamos aqui na ponte do Rio do Peixe, embaixo, porque está chovendo bastante aqui na região, graças a Deus. Estamos aqui olhando o trabalho da prefeitura e de alguns empresários que estão ajudando aí na construção desse aterro aí e do desmatamento até a ligação com a 338 aí. Bom, falando na 338, a ponte, como a gente falou, já está praticamente concretizado o sonho, né? Agora só o encabeçamento, que aliás demorou um pouco, né? Demorou. É, o encabeçamento aí demorou mais de anos, né? Que essa ponte ficou pronta aí e acho que é burocracia de órgãos ambientais e... Tudo no Brasil tem bastante burocracia, né? Mas graças a Deus aprovou a licença e agora a prefeitura aí colocou o maquinário meio próximo já no início das águas, né? Tomara a Deus que essa ponte aí consiga fazer esse encabeçamento aí para ter esse acesso, porque a ponte de madeira não está 100% e estamos aí, rezando aí, torcendo aí para dar certo esse encabeçamento aí e o pessoal consiga passar em cima dessa ponte aí. Bom, me dá uma real, Douglas, do que acontece com os projetos do asfalto. Então, pessoal, a gente tem cinco projetos, na realidade, feito e pago pela associação da Amplac e pelos doadores que doaram esse dinheiro para ser concretizado esses projetos aí. O primeiro lote, que vem de Juara até Águas Claras, o segundo lote é da entrada da Águas Claras ali até no trevo da Beira Rio, que é a 338, vai até Juruena. E ali naquele trevo começa a 417, que é o terceiro lote, que vai até Paranorte, até dentro do distrito da Paranorte. E o quarto lote, que é da 338 aí virando a Beira Rio até a entrada do Banco da Terra. Então, são quatro lotes estaduais, que esse aí a associação já protocolou na CINFRA, dois já obteve êxito, está aprovado na CINFRA, sendo que está faltando aprovar o lote 1, o orçamento, porque o que é um orçamento? O orçamento da obra, cada quatro meses o DENIT emite uma nota, uma tabela de preço. Então, altera os valores. Então, o lote 1 foi aprovado, mas não foi aprovado o orçamento porque o orçamento é do ano passado, que foi protocolado. Então, pediu para atualizar o orçamento e já foi protocolado na CINFRA, deu uma pendência em um cálculo lá que foi feito errado, não sei se o sistema calculou errado, mas já foi corrigido quinta-feira passada e essa semana aí provavelmente vai aprovar esse orçamento. Então, aí a obra vai estar pronta para ser licitada aí pelo órgão estadual, que é o governador Mauro Mendes, pelo governo do estado. Aquela questão da mudança de traçado, a partir de Juara, que era inicialmente pela Vital Brasil, mas a estrada vem aqui pelas 20 famílias. Como é que está isso? Então, esse trajeto aí, que era 18 quilômetros, que era municipal a estrada, quem saía de Juara para Paranorte, andava 18 quilômetros dentro de uma estrada municipal para depois ela entrar na 338, lá na 20 Família. Isso aí a gente conseguiu alterar no estado. Hoje, de Juara até Paranorte, Monte Verde, é estadual, não tem mais esse 18 quilômetros aí municipal. O municipal virou onde que era a estadual, que é pelos quatro marcos ali, saindo lá no lixão ali, perto da balsa. Então, hoje essa parte aí está concretizada, por isso que o projeto da Águas Claras foi aprovado. Sem essa mudança aí, não ia ser possível aprovar aqueles 30 quilômetros de projeto. Então, esses 30 quilômetros estão prontos para licitar e asfaltar? Aprovando agora essa semana o orçamento, está pronto para licitar e começar a obra. Bom, depende de quem? Hoje depende do poder público, entendeu? A associação fez a parte dela. O que está faltando um pouco aí, que eu estou vendo, um pouco mais da cobrança da prefeitura de Juara, em cima desses projetos nossos aqui. E a CINF aprovando a licitação, o prefeito fazer a reunião com o governador. Nós estamos esperando essa reunião já faz 30 dias aí. Até agora não tivemos o parecer da reunião. Mas estou aguardando o Sr. Carlos Sirena falar que dia que vai ser a reunião para a gente fazer uma carreata aí. Vamos descer para Cuiabá, os líderes desse movimento, em torno de 10, 12 pessoas aí, sentar com o governador e conversar com ele. Porque a gente tem várias gravações com ele aí junto, dizendo que quando tiver com o projeto aprovado, tudo, dinheiro não falta para a obra. Então a gente quer cobrar agora essa parte dele aí. Foi uma promessa que ele fez para a gente. Por isso que a gente fez quatro projetos, entendeu? Aliás, cinco projetos. Um projeto, até voltando a falar do projeto, um projeto é o quinto projeto, que vai da entrada da Águas Claras até na aldeia indígena, na entrada da aldeia indígena, não vai entrar dentro da reserva. Esse projeto também, a parte toda foi aprovada dele, está faltando só agora o prefeito de Juara, porque é uma estrada municipal, protocolar na Sinfra. Daí seria o quinto projeto. Esse aí já tem, desde fevereiro, está na mão dos políticos aí de Juara. E nós estamos aguardando o protocolo na Sinfra, para o projeto ser aprovado também, e futuramente asfaltar esses 10 quilômetros municipais. É uma obra aí que foi feita pela associação e pelos doadores. Então a gente tem cinco projetos. Lá na Sinfra, pessoal, são poucas associações aí, pouca prefeitura, que tem cinco projetos de asfalto do tamanho do nosso projeto. Então esse peso é um peso muito grande, é uma barganha com o Estado. O Estado economizou, no mínimo, três milhões de reais de projeto que a gente fez. Então o Estado tem que dar o parecer dele para nós. Então a gente está aguardando isso aí. A nossa reunião é em cima e começar essa obra até Águas Claras agora. Aí depois que essa obra estiver andando, evoluindo a obra, fazer uma reunião para a segunda etapa e assim por diante. Até a gente concluir todos os projetos que estão no órgão da Sinfra. Tinha uma expectativa de que o governador viesse a Juara para visitar e inaugurar a estrada do Jaú, né? E como é que é isso? Vocês querem que apresse indo a Cuiabá, ou aguarda ele vir aqui? Como é que é? Eu acho assim, pessoal, pelo que eu vejo aí, o governador quando vir para a Juara, ele já vai ter a agenda dele tomada, né? A agenda dele já vai estar tomada. Então uma reunião com o governador ali, do tamanho do nosso negócio, vai ser uma correria que eu acho que não vai ter muito significado. Por quê? Ele já tem a agenda dele, tem os horários, compromissos, ele não vem só para a Juara, eu tenho certeza que ele vai para a Juína, para alguma outra cidade em volta aqui. Então vai ser tudo correndo, a gente tem que focar em Cuiabá, porque Cuiabá está no ambiente dele de trabalho, tem telefone para ligar para um secretário da Sinfra, comparecer na reunião, e aí expor todas as demandas que a gente tem, e eu acho que tem êxito nessa licitação aí. Bom, a expectativa então com relação aos produtores, essa aí todo mundo já ajudou, já fez a sua parte, né? E tem muita gente que ajudou, né Douglas? Então pessoal, essa região aqui é uma região muito populosa de Juara, eu acho que das linhas de asfalto que tem aqui na região, é a mais população aí que está aqui, porque tem muito assentamento, pessoas que estão aí no dia a dia, frequentam essa estrada, vivem nesse sofrimento da estrada aí, que chega o período chuvoso, a estrada infelizmente não fica agradável para dirigir, porque realmente a estrada de terra, você sabe que a época da seca é o poeira, nas águas é o barro. Mas assim, o que eu vejo, que agora a gente tem que começar essas obras a acontecer e dar sequência no nosso projeto, que nosso projeto não terminou ainda. A gente tem mais 34 quilômetros até na entrada ali da Paranorte, até na divisa com o Monte Verde, para ligar que Monte Verde já fez a parte dela em projeto, não está aprovado ainda, porque é protocolar esse ano, mas a parte deles, o combinado, o Ednilson Marinho, lá prefeito de Monte Verde, fez, que é de Monte Verde até a divisa de Juara, então a gente tem que chegar a Monte Verde, de que jeito? Falta 34 quilômetros. Nossa ideia é o ano que vem arrecadar, em torno de 450 mil aí, e chegar até Monte Verde. Aí depois, da sequência até a Juruena, que nós não vamos parar esses projetos aí, a nossa sequência é finalizar, Juara, Monte Verde e Juara, a Juruena. Aí sim, concretiza todos os projetos dessa região aqui. Bom, como se disse, Douglas, é uma região bastante populosa, e tem um interesse geral, não só do Estado, mas também, principalmente do município, e do Estado, claro. Mas, assim, ideias, sempre surgem ideias diferentes, debates, às vezes, desencontro de informação e tudo, mas é importante agora, mais do que nunca, é unir a união de todos, né? É, o que eu mais quero agora aqui, é a união de todos. A gente fazer um grupo forte, determinado para esse projeto acontecer. E a gente pede muita ajuda para o Carlos Sirena, que é o prefeito de Juara, para ele olhar bem para nós aqui, e ajudar nós, porque a gente precisa da ajuda dele. Ele é uma pessoa que está no poder aí, e nós dependemos dessa ajuda dele aí. É o que mais a gente precisa do Carlos Sirena agora, marcar essa reunião com o governador, acompanhar nós, e cobrar junto com nós. E entrar junto com nós nessa linha de projeto aí, que vai ser, com certeza, Juara vai ter esse asfalto até Monte Verde. Tá, uma pergunta que eu preciso fazer para você ainda. Esse trecho de 10 quilômetros, Águas Claras, até a entrada da aldeia indígena, é municipal? Teria ainda que estadualizar ela ou não? Não, esse pedaço aí é municipal, o nosso projeto vai ser em cima do municipal, é uma estrada, são estradas chamadas Agrovila. Essa semana, o governador teve em Sorriso, fez 18 quilômetros, de Sorriso a Vera. É uma estrada municipal. Lá está entrando 50, 60% do estado, e o restante, a prefeitura está fazendo doação. Aí, claro que aqui em Juara, não vai ser diferente disso. A prefeitura vai ter que fazer uma parte dela, o estado a parte dela, e, a vez em quando, algum produtor também entrar com mais uma porcentagem, para concretizar esses 10 quilômetros. Mas isso aí também é extrema necessidade. Ali, essa região aí, tem bastante bacia leiteira, é muito assentado, muito assenteante que está ali, produção de leite, e, e tem o povo indígena também, que é numeroso nessa região aí, e produz bastante castanha do Pará. E todo esse dinheiro que arrecada da castanha do Pará, que não é pouco por ano, que eu participo dessa parte da castanha aí, é no mínimo 500, 600 mil reais que fica no município de Juara. Entendeu? Então, tudo é importante, essas estradas no município. Alguma coisa que eu não lhe perguntei, que o senhor gostaria de falar? Não, foi ótimo, essa entrevista aqui, e quero agradecer a todos aí, que confiou no nosso trabalho, esse trabalho aí, pessoal, é, é sempre estamos em cima disso aí, não, nós não vamos abandonar esse, esse grupo aí, por mais que, a vez de quando, tenha indiferenças no grupo, mas eu tenho certeza, que as indiferenças, vem para o bem, não vem para o mal. E nós estamos aqui, ó, trabalhando, domingão, e uma chuva abençoada de Deus aí, e estamos aí nessa expectativa, dessa ponte logo, passar por cima dela aí. Bom, faço minhas e suas palavras, né, conto sempre com o show de notícias, estamos aqui no domingo, chovendo, eu e o Marcelo, aqui para trazer essas informações, porque justamente, somos parceiros, estamos à disposição. É, quero agradecer demais, o show de notícias, que sempre teve parceiro com nós, e é uma mídia, que está sempre levando informação, para todos, da região. Isso é importante, porque, se não tivesse essas mídias aí, nós não íamos ter, o aceitação, e o movimento que foi feito, e num período, curto. porque hoje, pessoal, nós estamos com, novembro, vai fazer um ano, que nós estamos mexendo, um ano, não, novembro agora, vai fazer dois anos, que nós estamos mexendo com esse asfalto aí. Começou novembro de 2021, e nós estamos em novembro, vamos chegar em novembro agora, 2023, então vai fazer dois anos, que a gente começou, e estamos com 170 quilômetros de projeto, dentro do órgão da CINFRA aí, no estado de Mato Grosso. Obrigado.